Bom galera, voltamos aqui no anime Adventures, porque a gente conseguiu coletar um personagem muito, muito bom aqui nos contratos, não é mesmo? Ou melhor dizendo, nas cápsulas que temos aqui dentro do jogo, principalmente essa de 1K. Se eu não me engano são 5 personagens e a gente conseguiu 3 ou 4 deles, eu não sei exatamente, eu fico meio perdido. A gente deu muita sorte inclusive, mas ainda falta uma personagem que eu quero coletar bastante. Eu gostaria também de estar coletando essa espada, porque ela é muito bom para personagens de críticos. E se eu não me engano, o personagem que eu preciso estar mostrando para vocês nesse vídeo é de crítico também, meus amigos. É esse aqui ó, Akin, Akin ou Aken? Vocês entenderam a piadinha? Vocês entenderam? Akin, Aken, não? Também não, veio aqui na cabeça assim do nada, algo aleatório. Mas enfim, tá ele aqui, ele é um personagem de espada e a gente tem uma espada lá, então supostamente dá para estar utilizando aquela espada nele, né? E óbvio, a gente precisa estar atualizando ele. Se eu não me engano, a gente precisa de 5.000 kills também. É, 5.000 kills galera. E é o seguinte, eu vou estar aqui fazendo um evolve nele, né? A gente precisa dar um feed. Vamos dar um feed de que, cara? Pô, a gente tem 12 aqui, eu vou comprar 10 e 12 logo. Bom, ele tá com 585 de ataque nesse início, vamos ver agora aqui. Ah mano, eu vou adicionar todos? Não, vou adicionar só esse final aqui. Pronto, agora ele tá level 80, vamos dar feed e pronto. Agora ele tá com 3.000 de dano. É uma diferença absurda, né? Questão de level dentro desse jogo. Eu também já vou estar aproveitando e vou estar colocando uma trait nele. Eu já quero estar utilizando a traitzinha nele. Bora lá. Reroll. Oh, já viu alguma coisa boa? Superior 2. Hum, será que pode vir alguma coisa melhor? Não, eu vou deixar esse Superior 2, parece ser interessante. Eu quero estar guardando mais pro meu put. Eu vou aqui em Shigmashima porque o mapa é menor e também eu acho que dropa mais personagens. Eu não sei porquê, mas parece mais interessante fazer aqui. O lado positivo que eu consegui colocar desde o início, então vamos estar farmando bastante. Mas a rangezinha dele não é daquelas. Principalmente esse ataque speed, meu Deus, que ataque speed terrível é esse? Eu inclusive já vou tentar colocar um outro aqui, porque senão a gente pode ir de base. Eu acho que aqui um light speed seria muito bom, hein? Em vez de ter pegado lá no Angel. Eu preciso estar mudando a range desse personagem urgente. Vamos lá tentar. A range nem a range, né? Uh, a fase com aqui. Eita, mano, preciso de 6 mil de dinheiro. Bom, vou aproveitar e colocar aqui pra farmar, né? E uma coisa que eu já percebi. Aqui a gente só pode estar colocando 3 deles. É interessante, né? Porque eu acho que os da Capsule só podem colocar 3. É um absurdo, né? E o restante a gente pode colocar até 4. Pronto, vamos estar colocando aqui, ó, a fase com. Eita, priola, mano! Eu consigo estar trocando os ataques dele. Pera, eu vou tentar colocar ele no máximo primeiro. Caraca, mano, 12.500 o preço. Bom, vamos lá. Eu vou dar mais um upgrade aqui. E, meu Deus, o próximo upgrade é 20.000. Esse personagem é caro. Esse personagem é caro. Vou clicar aqui no contrato. Pronto. Tá, priola, mano! Ô, 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 ô! Que isso, mano? É um lobo! Nossa! Ô, esse ataque ficou da hora. Esse ataque aqui ficou da hora. Ó! Calma, pera. Esse aqui é ruim. Esse aqui é terrível. Mas olha esse. Nossa Senhora, que da hora. Aparece um lobão. Vou dar mais um upgrade aqui. Nossa, mano, mais upgrade. Que isso? Bom, vamos ver aqui mais um contrato. Se a gente vai voltar pro mesmo. Acho que a gente voltou pro mesmo, né? Sim, voltamos pro mesmo ataque que ele tem. É literalmente isso. Ok, então a gente aqui... Nossa, tem um tempo, né? Pra poder tá utilizando. Vamos tá dando upgrade nesse cara aqui, ó. Ele também tem um contrato. Contrato com. Pronto. Pegou esse ataquezinho aqui. Mano, esse ataque aqui é muito bom. Me parece que esse um ataquezinho aqui é bom pra tá tirando escudo. Ou algo desse tipo. Mas esse outro aqui é mó da hora, cara. Só que, né? 13 segundos por ataque speed. Isso aí complica um pouco, talvez. Bom, eu acho que já coloquei algum no máximo. Não, meu Deus. Então vamos tá dando aquele upgrade aqui. 30k. Meu Deus, eu tenho 120 mil. Olha, eu acho que eu vou tentar pegar um nibble, tá? Porque não tem como ficar com 13 segundos por ataque speed, não. É muito ruim. Muito mesmo. Eu vou tá deixando esse aqui, ó, com 8.9. Pelo menos pra gente ter algum tipo de speed. Algo desse tipo, né? Inclusive, eu vou até tá colocando um outro personagem aqui. O que ouro? Por acaso eu passei alguma coisa, né? Supostamente agora eu consigo tá transformando ele. Ou melhor dizendo, evolui... Ei, mano. Não é aqui que evolui não, né, cara? Tem que voltar pra lá. Vou desequipar logo ele. Eu sempre esqueço que a gente tem que ir lá no evolve. Eu vou tá rolando mais uma trait, galera. Eu acho que nibble vai ser melhor. Sei lá, superior a 2 é bom. Mas eu quero tentar um ataque speed. Por mais que não mude tanta coisa. Vamos botar aqui, evoluir. E tá aí, galera. A gente tem as bat... Meu Deus, ele vai ficar boladaço. Evoluir. Nossa, vai aumentar 30 de critical. Beleza. Nossa senhora, mano. Olha como que ele ficou bonitão. Ô, tô animado pra tá vendo como que ele vai ficar. Enfim, vamos tentar colocar aqui um ataque speed. Ah, obviamente... Ah, não. Não vou equipar ele agora, não. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos usar. Tenho 5. Reroll. Ora lá. Meu Deus, viu a bate. Já estou começando a achar que eu fiz besteira. Mas vamos continuar. Superior. Outro superior. Alcance. Ai, não. Nimble 1. Ah, cara. Eu vou deixar Nimble 1 mesmo. Só tô com duas traits aqui. Eu quero deixar uma... Puts, pelo menos, né? O meu não tem nenhuma skillzinha. Não tem nada. Tem que deixar alguma coisa pra ele. Mas que o personagem ali tá sinistro, ele tá sinistro. Olha só. Pô, boladão. Eu gostaria de tá iniciando aqui com ele. Mas eu acho que não vai ser um bom iniciante, né? Melhor começar com o Kyora. Bom, eu vou tá colocando um aqui só pra brincadeira começar. Só pra brincadeira começar. Vamos lá. E eu vou tá farmando. Nossa, ele tá com 9.8 segundos por ataque. Cara, esse Nimble 1 foi terrível. Mas agora também vai ficar, que eu não vou trocar, não. Bom, uma coisa que eu tô percebendo, ele é um personagem sinistro. Ele literalmente tem uns 3 hits, ó. 5 escudos, 4 escudos, 3 escudos, 2 escudos. Mano, ele dá 3 hits. Que bizarro. Isso é muito da hora dele, de poder tá tirando escudo. O que estraga mesmo é 9.8 segundos por ataque. Bom, então vamos lá, cara. Olha, vamos primeiro tá evoluindo aqui com 12.500, 20.000, 30.000. E pronto. Que isso? A gente já chegou no máximo? Ué! Como assim a gente já chegou no máximo? Do nada, literalmente. A gente não gastou tanto dinheiro. Ah, será que foi na ativa? Eu acho que pode ter sido na ativa. Nossa, mano, tem 30% de crítico. Deixa eu ver aqui o Kyora. O Kyora não tem 30% de crítico. Isso é meio bizarro de se pensar. Enfim, acredito eu que esteja aqui na nossa Contract Con. Beleza? Vamos tá aqui transformando. E é aquele ataque que a gente já tinha visto, não é mesmo? É, mano, acho que é ele mesmo. Deixa eu ver aqui. Qual é o contrato? Pronto. Coloquei o outro também. Vou tá dando upgrade. Eu jurava que ia ter mais um upgrade. E agora, mano, tá 12.1. Já é melhor, né? Já é melhor que alguma coisa. 12.1 é mais rápido. Só que aqui tem um outro contrato. Se eu não me engano, ele vai ser um novo ataque. Bom, assim eu espero. Eu vou tá clicando nele. Se eu voltar pro outro lá que já foi, vou ficar triste. Ah, e aqui, galera, ele tá com 115.000 de dano. É muito daninho que ele tem. É bizarro o tamanho do dano que se tem dentro desse jogo. E ele não ataca personagens que voam, né? Isso aí é um ponto pra gente ficar de olho até. Pronto, 30.000. Ele também tá com outro. Eu vou ter que dar um upgrade aqui no Kyora, né? Ah, não. Ele no Kyora mata todo mundo. Que nice, meu irmão. Pronto. Eu acho que agora a gente vai conseguir, talvez? Não, né? Mano, se o personagem só tem um ataque, dois, eu pensava que tinha três. O que ele ganhou, então? Só ficou mais forte, se pá? E me diz aí nos comentários qual ataque você acha mais forte. O que tem a range pequena ou o contrato que tem a range maior também? Bom, isso aí é uma boa pergunta, inclusive. E ele tem menos ataque speed, né? Quando ele não tá na transformação, que é essa aqui, ó. Mano, a range dessa aqui é gigante, né? Que bizarro. Então, não sei qual que fica melhor. Se liga aqui. A gente tem a diferença, ó. 115.000 pra 1. 76.000 pra outro. E, claro, a range também se torna menor do menos ataque. E também o que tem mais ataque, a range é bem maior. Só que o lado positivo ou negativo... Na verdade, negativo, né? Mano, o ataque speed é de 12 segundos. Já do outro fica 8 segundos. Então, aí que fica aquela questão, mano. Esse personagem aqui, eu acho que é um famoso Killer Boy, se eu não tô enganado. Ele tem muito cara de ser Killer Boy. Mas nem tanto, talvez, por causa do ataque speed. Mano, é meio bizarro pensar nele. Eu vou estar trocando de ataque, porque eu acho que eu prefiro mais esse aqui mesmo. Mano, o Lobão é muito da hora. Tá doido, ó. O Lobão. É mais um personagem que tem, tipo, um ataquezinho bizarro, né? A Angel. Ou o Angel, tanto faz como você diz. Também é um personagem muito forte. Só vê o personagem forte nesse time, né? Ainda bem que eu peguei e assim eu já tô fortão também. A minha vontade é de, literalmente, vir aqui no personagem e colocar aqui, ó. Primeiro não. Mais perto não. Último não. Mais distante não. Mais forte. No mais forte aí vai. Olha, o mais forte dropou ali, né? Possivelmente os mais fortes são os últimos. Só que são 12 segundos por ataque e vai tá demorando. Pronto. Olha lá. Vapo, galera. Olha a vida do boss. Vocês viram a vida do boss? Sumiu. Literalmente sumiu. E quando ele der outro ataque, vai sumir de novo. Agora outro ataque. Vum. Baby. Tchau. Adeus, Gorterfly. E agora eu vou colocar esse aqui também. Pronto. Vai dar um ataquezinho bizarro. E agora eu tenho que colocar o Kyora. Eu não sei você aí, mas eu tô com vontade de não ver mais o Kyora no meu time. Só que eu acho que ainda vai ser difícil. Ah, eu não posso estar esquecendo do Dengie, né? A gente também tem o Dengie agora. O Dengiezinho é brabo demais, meus amigos. Olha ele lá. Vai dar um sangramento aí absurdo também. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, agora eu preciso ficar aqui nesse mapa até pegar o EV50 pra fazer a quest da missão diária. e assim formar as nossas gemas pra próxima atualização. Vamos lá, né? É isso. Obrigado. 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 Obrigado.